Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like Vamos falar um pouco sobre a A1C TV no Brasil A A1C, a mais antiga, ela não tem possibilidade de baixar o Amazon Prime Já baixei a nova atualização no próprio site da Amazon e infelizmente não consegui baixar o Amazon Prime Lembrando que a TV A1C mais nova que tem o modelo do sistema Rock TV Ela sim tem a possibilidade de você ter o Amazon Prime como qualquer outro aplicativo Mesmo assim, dá pra ficar com a orelha em pé Lembrando que hoje existe a TCL, uma TV que tem o sistema Android E existe também a JVC que chegou no Brasil com o sistema operacional da Android, do Google Então galera, pense bem antes de comprar uma TV